Hoje vamos fazer juntos uma meditação telepática para atrair a pessoa amada. Você pode usar a energia do universo para atrair o amor dessa pessoa que você tanto deseja. O propósito dessa meditação é ajudar você a mudar a imagem que você tem de si mesmo para que essa imagem corresponda à realidade física que você deseja viver. Você é o criador da sua realidade, você está no controle, a lei da atração nos ensina que tudo no universo é energia e que essa energia está em constante movimento, interagindo e moldando a nossa realidade. Então hoje nós vamos alinhar as suas vibrações e atrair o amor verdadeiro para a sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e nós vamos realizar uma meditação telepática para você sintonizar a sua energia e manifestar o amor. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Ouça essa meditação ao máximo que você puder. Você pode deixar tocando enquanto você realiza suas atividades diárias. Você pode ouvir de manhã ou à noite. Ou sempre que você sentir que pensamentos negativos estão surgindo. Sempre que você sentir padrões antigos voltando, as informações dessa meditação precisam se tornar o seu novo padrão. Quanto mais você ouvir essa meditação, mais essas informações vão ficar internalizadas. E mais você vai manifestar a sua vida de acordo com essa nova realidade. Se você quiser, você também pode fazer a meditação de olhos fechados para se concentrar mais e absorver melhor os comandos. Respire profundamente para relaxar bem o seu corpo e a sua mente. E nós vamos começar agora. Eu sou sempre o escolhido porque eu sou único e é assim que é. Eu sou o suficiente. Eu sou sempre suficiente. Eu sou mais do que suficiente. Eu sou perfeito. Eu sou perfeito exatamente como eu sou. Eu sou sempre perfeito. Eu sou sempre perfeito em todos os momentos. Eu sou valorizado. Eu sou sempre valorizado. Eu sou valioso. E eu sou sempre visto como valioso. Eu sou visto como alguém muito valioso. Eu tenho muito valor e eu me sinto extremamente valioso. Eu tenho um valor inestimável. Eu tenho um valor inestimável. Eu sou inestimável. Eu sou sempre inestimável. Eu sou insubstituível. Eu sou sempre insubstituível. É assim que é. Eu sou apreciado. Eu sou apreciado. Eu sou sempre apreciado. Eu sou apreciado em cada momento. Eu sou sempre apreciado em cada momento. Porque eu sou único. Porque eu sou o escolhido. E porque eu sou perfeito sendo eu mesmo. Eu sou uma prioridade. Eu sou sempre uma prioridade. Eu sou sempre a principal prioridade. Eu sou apreciado. Em cada momento eu me sinto apreciado por ser eu mesmo. Eu sou apreciado por ser exatamente quem eu sou. Eu nunca preciso ser nada ou ninguém além de mim mesmo. E é assim que é. As pessoas me apreciam porque adoram estar comigo. Adoram a minha companhia. Adoram quem eu sou. Eu sou adorado. Em todos os momentos eu me sinto adorado. Eu sou adorado porque eu sou alguém agradável. A minha companhia é agradável. Eu sou leve e agradável. Eu recebo consideração das pessoas. Eu sou sempre considerado. Minhas opiniões são consideradas. Eu sou respeitado. Em todos os momentos eu sou respeitado. Porque eu sou respeitável. Eu sou digno de respeito. E eu sou sempre respeitado. Meus limites são respeitados. Eu consigo colocar limites de forma fácil. As pessoas respeitam os meus limites. Elas me respeitam porque desejam estar comigo. Elas fazem o que precisam fazer para estar comigo. Eu sou desejado. Eu sou desejado. Eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. É assim que é. Eu sou amado. Eu sou muito amado. Em todos os momentos eu sou amado. Eu sou completamente amado. Eu sou amado com intensa paixão. Eu sou profundamente amado em todos os momentos. Eu sou desejável. Eu sou desejado. Eu sou o escolhido. Eu sou amado. Eu sou incrível. Eu importo. Eu sou importante. Minhas opiniões importam. Minha presença importa. Eu sou o mais importante. Eu sou o mais respeitado. Eu sou o mais adorado e o mais amado. Eu sou o escolhido. Eu fui escolhido. Eu continuo a ser escolhido em todos os momentos de cada dia. Eu sou digno. Essa é a minha vida. Essa é a minha realidade. E eu crio a minha realidade. E eu crio essa realidade da maneira que eu quero que ela seja. E eu sou tudo isso. Eu sou feliz. Eu sou amor. Eu sou intensamente amado em todos os momentos. Eu me amo. Eu sou incrível. Eu sou corajoso. Eu sou livre. Eu sou perfeito. Eu sou perfeito como eu sou. Eu sou confiante. Eu sou forte. Eu sou iluminado. Eu me permito ser amado. Eu me permito ser feliz. Eu me permito ter muito sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu assumo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu me sinto mais forte e realizado a cada dia. Tudo que eu desejo eu alcanço. E eu opto por conquistar tudo facilmente. Eu acredito no meu potencial. A cada dia eu tomo decisões de forma mais fácil. Eu sou recompensado por tudo que eu faço. Eu sou muito valorizado. Eu irradio sucesso. Eu irradio amor. Eu irradio alegria. Eu evoluo todos os dias. A vida é abundante. Eu recebo bênçãos com alegria. O universo sempre me traz boas surpresas. Eu vivo o presente todos os dias. Eu vivo uma vida maravilhosa. Todos amam estar comigo. Eu vivo na plenitude infinita. Eu confio na vida. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu sou uma referência de realização. Todos veem quanta felicidade eu tenho. Minha mente produz pensamentos inspiradores. Eu sou plenamente grato por tudo de bom que acontece comigo. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. É gratificante ser quem eu sou. Eu ouço gentileza das outras pessoas. Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade. Tudo que há em mim é amável e digno de amor. Meu corpo me enche de energia e saúde. Para mim é fácil olhar no espelho e dizer Eu te amo. Eu amo tudo em mim. Eu sou grato pela eficiência do meu corpo. Eu sou atraente. Eu sou perfeitamente saudável. Eu me amo e eu me aceito por inteiro. Eu amo todo o meu corpo. Eu sou muito grato pela minha forma física. Eu sou apaixonado por mim mesmo. Eu cuido do meu corpo. Meu corpo se enche de energias restauradoras sempre que eu respiro. Eu irradio confiança. Eu sou respeitado. A cada ação eu aumento a minha força. Tudo que eu faço me deixa mais realizado. Eu me sinto seguro. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Eu vivo experiências novas e saudáveis. Eu sou cercado por pessoas boas. Meus relacionamentos são positivos. Minha vida é cheia de sorte. Meus sentimentos são nutritivos. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercado de pessoas leves, tranquilas e cuidadosas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Eu só atraio pessoas maravilhosas. Eu escolho para ter ao meu lado alguém gentil, amável e equilibrado. Eu escolho alguém que sente muita atração física, intelectual e espiritual por mim. Eu opto por ter um relacionamento saudável, duradouro e cheio de amor. Eu adoro como eu me sinto quando penso em estar com minha alma gêmea. Eu sei que meu parceiro é alguém que me acha muito atraente. Eu sei que ele também é atraente para mim. Eu escolho estar com alguém equilibrado emocionalmente. Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver um relacionamento divino. Eu adoro saber que o meu companheiro e eu somos perfeitos um para o outro. Eu amo pensar em todos os momentos incríveis que vamos viver juntos. Eu sinto orgulho por saber que eu escolho um parceiro atencioso, confiante, dedicado, flexível e gentil comigo. Eu opto por um parceiro que coloque a minha felicidade como prioridade. Eu e meu companheiro temos os mesmos valores e visões de mundo. Nós somos extremamente compatíveis. Nós temos um lindo propósito de vida. Ele adora demonstrar o quanto me ama. Ele é generoso comigo. Nós simplesmente amamos estar juntos. Nós temos um profundo respeito um pelo outro. A vida é cheia de amor. Eu sei que entre meu parceiro e eu existe uma compreensão profunda. A harmonia é o alicerce do meu relacionamento. Toda a comunicação entre meu companheiro e eu é amável e gentil. Eu escolho estar com minha alma gêmea. Eu mereço o amor verdadeiro. O amor é a melhor coisa que existe. O amor faz parte da minha vida. Eu permito que o meu campo vibracional se abra para receber tudo o que eu estou manifestando. Eu me permito absorver todas essas informações, sentindo verdadeiramente como parte de quem eu sou. Agora, comece a trazer a sua atenção de volta para o presente, sentindo o seu corpo. Você pode mexer os dedos das mãos, dos pés. E se você estava de olhos fechados, você pode abrir os olhos. Saiba que você tem o poder de moldar a sua realidade, de ser o escolhido, de ser amado e de ser valorizado em todos os momentos. A cada dia, ao ouvir essa meditação, você está reforçando essas verdades dentro de si. Lembre-se, essas palavras são suas. Essa realidade é sua. Você é o escolhido. Faça essa meditação por pelo menos 30 dias. E depois não esqueça de voltar aqui para contar os resultados na sua vida. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. Eu desejo a você que você seja o escolhido em todas as áreas da sua vida. E que a cada dia você vença mais e mais. Experimentando o amor da sua forma mais pura. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até!